E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje vai ser mais um react, tá, curioso? Então deixa o player rolar e vem comigo! E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e é isso. Bora pro vídeo? Um, dois, três... Esse é gringo, tá? Pá, foi lá, pegou já o bravo. Esse aqui tá colocando carne de porco, carne de boi, bacon, muito bacon, 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 bacon. Rapaz, é recheio. Ó, tem que costurar mesmo. Ui, ficou bem fechadinho, mano. Pouco bacon, pouco, pouco, pouco. Açúcar mascavo. Vai colocar o frango dentro de um porco. Os caras eram diferenciados. Não tem nenhum... Do nada. Do nada deu uns morrer no porco, do nada. Aleatório, não gostei. Aleatório, pra quê? Tá morto já? Tá morto já. Nossa, já roubou tudo daquela, quem esborra ali? Nada deu. O bagulho tá morto, mano. Para que isso aí, gente? Aí já coloca uns lanches. É bonita crostinha do porco. Bacon, 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 com frango, bacon, 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 frango, bacon, bacon, bacon. E carne. diesen beatice e frango. Mas aí, tipo meu cup roubo. E recompensa por. Colou ben subiu. Abrida empruna. Abrida naрастinha. Abrida naraphnik. Abrida naostersinha. Abrida nazes pracy. Abrida narière. Abrida nacrCola. Abrida na obra. Os americanos meio bons, eu tenho que mostrar o dedo, ixi, mas se você gostou desse vídeo aí, eu não gostei muito nada, principalmente naquela parte que ele deu uns moos ali no porco, que aleatório, não entendi nem o que ele falou, não prestei atenção, só fiquei vendo dando moos assim, um porco morto, será que foi para maciar? Não foi, mas se você for até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e fora isso, vem comigo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho